Eu agradeço a pé com pé, pelo amor de Deus. Olha só o que eles me deram. Um óculos virtual 3D. Esse é o óculos... Eles me deram com... Um chinelo. E um outro chinelo que eu saí muito abriado. No aniversário da pé com pé, você podia estourar um balão. Mas eu não quis... A pé com pé me deu um óculos 3D. E eu... Estou muito feliz. Eu vou fazer vários vídeos com ele. É da pra compreender... Gente, se vocês têm a oportunidade. Ele vem junto com o tênis. Um aplicativo. E o aplicativo não é grátis não, tá? Ah, é o aplicativo é. Só falta você fazer o RNG, muitas coisas. E eu não baixei o aplicativo, porque dá pra ver pelo YouTube. Então, ó... Muito fácil. Vai lá no Facebook e compra.